Começou mais um jogo pela Copa Sul-Americana, jogo de volta, Corinthians e Red Bull Bragantino. Esse é daqueles jogos de teste pra cardíaco, diga daí, pelo amor de Deus. Jogos emocionantes, mata, mata, jogo de volta é aquele jogo que deixa muita gente nervoso. Timão com a vantagem é fazer o símbolo, é segurar, é segurar o jogo, tocar a bola. Tamo jogando em casa com a força da torcida, não tem como. Ser desclassificado aí vai ser foda, hein? Meu golpite hoje, Corinthians 1x0. 1x0, Corinthians. É, Corinthians com a vantagem, Red Bull na zica, o time tá zicado, hein? Só derrota aí o negócio que tá feio. Mas hoje, John John, recadinho pra você, John John, faz teu nome, John John, faz teu nome. É hoje, 2x0, John John. Vamos, John John, 2x0 pra eliminar esse Corinthians em casa. É isso aí, galera. Se inscreve no canal, deixa seu like e seu comentário e bora pra mais um jogo. O vídeo de hoje está sendo patrocinado pela 1xBet, um dos maiores sites da América Latina que tem parceria com o Liverpool, Barcelona e outros gigantes do futebol. Além disso, eles fornecem grandes ganhos com pagamentos extremamente rápidos e são muito confiáveis. Então, se você quer apostar na Liga dos Campeões, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores ou em qualquer outra modalidade esportiva, aqui é o lugar certo pra fazer isso. Para você apostar é muito fácil. Basta você clicar no link do primeiro comentário fixado, clicar em inscrever-se e depois depositar o valor desejado. E se você colocar o código CASALRIVA1X, você ganhará o dobro do seu depósito. Ou seja, se você depositar R$200, você terá em sua conta R$400. Lembrando, pessoal, lembrando que esse valor limite é em até R$300, que dá aproximadamente R$1.500. Aproveitando que amanhã tem pela Série B, Guarani e Santos e pela Libertadores Jogo de Volta, Palmeiras e Botafogo pra você apostar na 1xBet. O que é isso? O que é isso, Bidu? Você é louco, quase faz um golaço. Ah, Red Bull de novo, meu, que isso? Eu achei que o Fagner tinha errado muito, mas não. Olha lá, o Bidu, chapada. Poxa vida, olha. Se brincar, vai tomar sapeco hoje, Red Bull. O que é isso, Bidu? O que é isso, Bidu? E agora? E agora? Olha o Fasso ali, mas não, o Cacá já chegou nele. Vamos! O que é isso? Isso! Vamos! Calma, explora o contra-ataque, é isso mesmo. Vamos, calma, que dá, vai que dá. Calma, explora o contra-ataque, faz o resgate, mantendo de novo o ataque. Doutro e o Gabo, no domínio, tem espaço, ele batiu. Aaaaaaah! 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 Aaaaaah! Cai, sai fora, Caixinha. Iga, Caixinha, grande trabalho, grande trabalho, gatinha. Aaaaaah! Que isso? Que jogada do Bidu, hein? Não. Bidu, que que isso? Eu não acredito que ninguém conseguiu pegar o Bidu. O Bidu, é o Bidu, gente! O Bidu! É o Bidu! O Jon Jon que conta? Não. O Jon Jon até tentou ali, depois, no final ali, deu até um... Ai, 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 ai. Mas não conseguiu pegar, tá adiantado demais. Cara, nossa. Que azar, velho. Que azar, velho. Olha isso. Bora, Curitiba! Aaaaaah! Aaaaaah! Não, gente, olha só pra ver, não dá nem nem pra acreditar. Você fica só observando. Meu Deus, cara! Olha isso. Não, essa ele quis guardar lá no ângulo, hein? Essa ele, ó... Não, literalmente, ele fez o que ele quis. Ele só não acertou. Ele deu o tempo dele pensar, preparar a jogada e executar sem maiores riscos. Aí eu não entendi nada. Quem deu isso? Que isso? O Corinthians está amassando. Amassando. Que isso? Meu Deus do céu. É jogo de um time só. Que jogada trabalhada. Eu achando que o Corinthians ia só ficar na defesa, na retranca. Chupa. Só deu Corinthians. Exato. Só deu Corinthians. O Red Bull precisando. Acho que o Red Bull foi uma vez. Deu um chute, dois chutes. Precisando fazer gol. Está nesse azar. Nossa senhora. O Red Bull está bem. Não entrou, não entrou. Estão jogando em Nárnia e não estão sabendo. No tabuleiro. Está bem. Mais marcador. Para tentar ficar um pouco mais adiantado. Sacha. Sacha. Não. Não é possível, cara. Como vocês dormem agora? Pô, vocês estão de brincadeira, velho. Orra. Toma esse gol. Vocês estão dormindo, meu. Vai que dá. Vai que dá. Respira. Concentra. Vocês estão aí, ó. Não é possível. No ataque. Sozinho. Sozinho. Na entrada da área. Olha lá. Olha. Nós quatro dormindo, velho. Está de sacanagem. Vai que dá. Pelo menos chega aí dois a um para ir para os pênaltis. Vai que dá. Vai que dá. Vai que dá. O Brasileiro. É isso. O cara vai... Ia se tornando o herói da partida. Olha. Olha. Olha, Corinthians. Está pressionado, hein. Vai sair esse golzinho. Você vai ver. Você vai ver. Você vai ver. Ver o Bragantino pressionar o Corinthians fora de casa. Evangelista. Lançamento... Já era. Já era. Vai aqui você ver. Eu não gostava. Vamos dos corinthians. Jumamhестis. Também nãoostava seates factuc evidence. Desenhando! Esse empate no confronto tava desenhando! O que é isso? Esse André Ramalho tá errado! Como que pode o cara conseguir dominar no peito assim? Vai, Gustavinho! Vai, Gustavinho! Elimina o Curitia em casa! Pra eliminar o Curitia! Vai, Gustavinho! Pegou! Chupa! Você tremeu! Você tremeu! Tremeu! Você tremeu! Tremeu! Ele recuou! Olha isso! Ele não botou nem força nisso, gente! Que pênalti mal batido! Minha Nossa Senhora, gente! Que isso? É decisão, gente! É decisão! Que pênalti é esse? Guia ou perde? Guia ou perde? Pelo amor de Deus, cara! Porra, tudo isso... Porra, não é possível! Não é possível, cara! Devia ter vendido, hein? Devia ter emprestado, quer dizer? Devia ter emprestado! Que pênalti mal batido! Que pênalti mal batido! Ah, vai ser burro! É muito burro, velho! Só te chutar uma bola, cara! Que isso? Chora não, coleguinha! Olha lá! Olha o desespero! E a alegria dos antes! Pô, não tinha outro cara pra bater, não? Pelo amor de Deus! É agora, hein? Bora! Meu Deus do céu! É o Corinthians, meu Deus! É o Corinthians! Os caras estão batendo no mesmo lugar! É o Corinthians! Assim tá fácil! É o Corinthians! Assim tá fácil! Tá batendo no mesmo lugar! É o Corinthians! Olha, no mesmo lugar que o cara defendeu! Hugo! Nossa, velho! Assim tá fácil! Nossa, não! Foi no cantinho esse aí! Pô, chegou até agora! Chegou aqui agora! Vai, Guilherme Lopes! Precisa disso, Corinthians! Vocês vão me matar, Corinthians! Como que pode? Precisa disso! Vai, Corinthians! É nóis! Classificamos! Chupa! Chupa! Não precisa disso, Corinthians! Não precisa! Pelo amor de Deus, Corinthians! Parabéns!